Olá, hoje é sexta-feira, 4 de maio. TVC Notícias está no ar e você confere os seguintes destaques nesta edição. 10 municípios da Malc já estão se preparando para o dia do desafio. Encontrão de mães reúne cerca de 2 mil mulheres. Começa no dia 8 de maio as inscrições para o programa Pro Jovem Trabalhador. E ainda, a Polícia Militar de Concórdia realizou ontem a comemoração dos 177 anos, com boas notícias para o município de Concórdia e também para toda a região. Estas e outras informações é já já, logo após o intervalo comercial em dois minutos. Eu estou de volta e espero você. C.C.A. Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da C.C.A. Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A C.C.A. Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. C.C.A. Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425-5555. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que vale a sua opinião? Orçamento Participativo. Para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento Participativo. É tempo de participar. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina. Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio. Escolta Armada, segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Olá, seja bem-vindo ao TVC Notícias desta sexta-feira. Dez municípios da região da Amalque confirmam participação para a edição deste ano do Dia do Desafio. Concórdia, Jaborá, Itá, Ipira e Pumirim, Lindóia do Sul, Peritiba, Arabutã, Alto, Bela Vista e Irani. Irão promover atividades físicas com a população no próximo dia 30 de maio. O objetivo do Dia do Desafio é mobilizar toda a população para a prática de exercícios físicos. O Serviço Social do Comércio de Concórdia, o SESC, vai realizar atividades físicas de até 15 minutos na praça, nas escolas, empresas e em outros locais da cidade. A gerente da unidade do SESC de Concórdia, Catherine Varisa, fala que a pessoa que pratica exercícios físicos possui uma qualidade de vida muito melhor. Catherine enfatiza ainda que no ano passado, cerca de 55% da população de Concórdia participou do Dia do Desafio. Para a edição deste ano, a expectativa é aumentar este percentual. O Encontrão de Mães reuniu ontem cerca de 2 mil mulheres no Centro de Eventos em Concórdia. A equipe do TV6 esteve presente neste encontro, acompanhando a alegria das mulheres. Vamos conferir. Com uma homenagem especial à tradição gaúcha, cerca de 2 mil mulheres tiveram momentos de pura descontração e diversão no Encontrão de Mães, promovido pela Prefeitura de Concórdia, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Apitação, na última quinta-feira. Hoje nós temos aproximadamente 90 clubes aqui participando. Ótimo, alguns grupos superaram a expectativa, vieram com mais mães do que confirmaram, outros por algum motivo também faltou alguma, mas ficou dentro da expectativa. Integrantes de 95 associações de mulheres participaram da festa, que foi realizada no Centro de Eventos. O principal objetivo é o intercâmbio e a integração das mulheres que participam dos grupos. O encontro é um dia para que elas se encontrem, se toquem experiências, conversem e também se divirtam, porque o objetivo do Clube de Mães tem a parte social, mas tem também a parte do lazer e tal. Então a gente proporciona esse momento para que de fato elas se encontrem, conversem, que a gente sabe que nessa troca de experiência é que as pessoas crescem e conseguem também se alegrar e fazer o seu lazer também. A temática gaúcha deste ano foi escolhida como uma forma de incentivar a cultura que está presente na região. Nós estamos envolvidos com a integração das mulheres de Concórdia. O Clube de Mães foi um evento muito bom, onde o tema foi gauchesco. A gente resolveu desenvolver esse tema em função da tradição muito forte que existe na nossa região, tanto do chimarrão como na roupa gauchesca. E daí da facilidade das mulheres se vestirem também. São 94 Clube de Mães da cidade do interior, onde todas fizeram a integração. Trouxeram uma planta que elas cultivaram, uma cuia enfeitada e todos os clubes trouxeram um peão e uma prenda para a gente comemorar então esse tema e confraternizar com as mulheres. Se falando em cultura gaúcha, é claro que o chimarrão não ficou de fora dessa festa. A participação foi 100%, foi uma integração muito boa. O conjunto também contribuiu muito, a gente fez a dança da integração, aí bota aqui o meu pezinho. Todo mundo sabe, né, é uma tradição muito grande que tem na região, então não tivemos facilidade de desenvolver esse tema. E quanto ao chimarrão, ele é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente nem se dá conta o quanto é tomado esse chimarrão com a vizinha, com os amigos, com o marido, com os filhos, enfim. E ele tem uma importância muito grande porque ele, além de integrar as pessoas, ele faz a gente parar um pouquinho para conversar, porque a nossa vida é muito agitada e o chimarrão faz a gente dar aquela paradinha na hora do almoço, de manhã, no fim da tarde. E a gente reverenciou esse chimarrão e foi muito importante porque todas participaram e contribuíram com o tema. Os grupos foram recepcionados com uma grande animação por um grupo de gaiteiros e lugares especiais gauchesco para fotos temáticas. O músico Nando Soares apresentou músicas e uma poesia em homenagem ao chimarrão. Também ouvem poesias em homenagem às mães. Muito bonito, maravilhoso, muito bonito. Gostemos muito, nos divertimos bastante. Gostemos muito. Muito bom almoço também. Não dá para perder. Eu gostei, me diverti bastante. Todo ano eu participo e vou continuar vindo sempre. Eu gostei, me diverti bastante. O SEBRAE Santa Catarina em parceria com a Prefeitura Municipal de Peritiba irá realizar na segunda-feira, dia 7 de maio, uma palestra de lançamento do programa para empresários e futuros empreendedores, o Empretec. O encontro será no auditório da Unidade Sanitária, a partir das 19h. A palestra será ministrada pelo consultor do SEBRAE, Olavo de Geroni. O Empretec é um dos programas de formação de empreendedores mais valorizados no mundo. O programa destina-se aos empresários de micro, pequenas, médias empresas e também a futuros empreendedores que tenham ideias definidas do que pretendem para os negócios no futuro. Por meio da iniciativa, é possível estimular o desenvolvimento da capacidade de calcular riscos, incentivar a busca de informação para a tomada de decisões e também oferecer estratégias para o aumento da lucratividade da empresa, capacidade de resolução de problemas, entre outros assuntos. Para o prefeito de Peritiba, Tarcísio Bervian, o Empretec é uma das principais ferramentas para capacitação empresarial, pois visa a formação e desenvolvimento de capacidades empreendedoras. O programa permite ao participante descobrir e explorar o seu potencial para a livre iniciativa por meio do domínio de ferramentas de gestão de pessoas, além de desenvolver a liderança e o comportamento empreendedor. E veja logo após o intervalo comercial, aqui no TVC Notícias, começa dia 8 de maio as inscrições para o programa Pró-Jovem Trabalhador. Também a Polícia Militar, de Concórdia, que realizou ontem a comemoração dos 177 anos, trazendo boas notícias. Já, já, logo após o intervalo comercial, aqui no TVC. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher, o melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que varia a sua opinião? Orçamento Participativo. Para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento Participativo. É tempo de participar. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina. Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio. Escolta armada, segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. C.C.A. Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da C.C.A. Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A C.C.A. Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. C.C.A. Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425-5555. Trazendo para você agora as últimas informações do setor de segurança. Na noite de quarta-feira, policiais militares abordaram um homem que se encontrava em atitude suspeita no centro da cidade. Após revista pessoal, foi encontrado com o João Marcos, 20 anos, cerca de 10 gramas de maconha. O autor foi conduzido à delegacia, onde foi efetuado um termo circunstanciado por porte de entorpecentes. Vamos conferir agora no mapa como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Para o sábado devemos ter sol com a presença de poucas nuvens, a máxima de 25 graus e a mínima de 17. No domingo também devemos ter a presença do sol em companhia de algumas nuvens, a máxima de 26 graus e a mínima 16 graus. O Núcleo de Tecnologias Educacionais da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia está promovendo durante todo este ano uma formação continuada para professores das 20 escolas de abrangência da regional. Os educadores recebem informações e formações nas mais diversas áreas. Entre elas, a utilização da internet, criação e elaboração de slides, pesquisa de áudio e vídeo, além de um curso especial sobre a biblioteca escolar. Segundo a Integradora de Tecnologias e Informações Educacionais, Neura Fulman, muitas capacitações também são abertas a professores das redes municipais. O Núcleo de Tecnologias Educacionais de Concórdia é pioneiro na realização de formação com essa estratégia, em que os professores são convidados a realizar as atividades em horário de trabalho. Ações como essas estão previstas no calendário escolar da Secretaria de Estado da Educação e também da Gerência de Educação da SDR de Concórdia, que realiza anualmente com o objetivo de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. As capacitações na área de Tecnologias na Educação têm entre 20 e 40 horas de duração e são formatadas e ministradas pelos profissionais que atuam diretamente no Núcleo. Vamos ficar de olho na tela e conferir agora como ficam os indicadores financeiros. Começa no dia 8 de maio as inscrições para o programa para o jovem trabalhador Juventude Cidadã. O mesmo é resultante de uma parceria da Prefeitura de Concórdia com o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Em Concórdia vão ser contemplados 300 jovens com idade entre 18 e 29 anos. As inscrições vão ocorrer na Casa do Papai Noel, localizada na Praça do Gelo Gós. O Copesc, da cidade de Florianópolis, é o responsável pela qualificação. De acordo com o prefeito João Girardi, essa é uma grande oportunidade de entrar no mercado de trabalho com qualificação. A cidade é uma das 22 do estado de Santa Catarina definidas para integrar o programa. A assinatura oficial foi em julho do ano passado na cidade de Florianópolis. As áreas disponíveis serão de administração, alimentação, beleza estética, turismo e hospitalidade, telemática, metal mecânica, costura industrial e também a parte gráfica. O período de inscrição se encerra no dia 10 de junho deste ano. A aula inaugural acontece no dia 15 de junho e as aulas a partir do dia 19. E Valmor Piaia, da Copesc, assegura que as aulas serão desenvolvidas nas terças, quartas e quintas com uma carga horária de 350 horas a aula. A duração é de seis meses e ainda não estão definidos os locais das aulas, que serão conhecidos dependendo da demanda nas inscrições. Polícia Militar de Concórdia realizou ontem comemoração dos 177 anos com boas notícias para o município. São novos policiais, novas viaturas e muitas outras atividades que serão desenvolvidas em prol da segurança pública. Vamos conferir mais informações aqui no TVC Notícias. De olho na tela. A Polícia Militar de Concórdia, em comemoração aos 177 anos da Polícia Militar no estado de Santa Catarina, fez um ato de homenagens ontem na sede do batalhão do bairro Salete, reconhecendo o trabalho realizado por vários policiais. Alguns estão entrando na reserva e também receberam a homenagem do comando-geral. Olha assim, a Polícia Militar, ao longo desses anos, tem consolidado um ato inicial formal de se criar. Mas a gente, você criar e conduzir essa corporação prestando um bom serviço, é toda uma história que envolve. E a Polícia Militar de Santa Catarina é referência para o Brasil. Tem a oportunidade de conhecer outras corporações e eles sonham em fazer curso na Polícia Militar. Porque aqui a formação do povo catarinense ajudou muito nisso, né? Então a gente tem que comemorar essa data. Tem que comemorar, tem que divulgar os atos, porque a Polícia Militar é do povo catarinense. E é por isso que o governo do estado tem nos apoiado e o comando da Polícia Militar também, no sentido de que ocorram várias formaturas e inserindo nessas formaturas já atos de promoção, de decoração, de apresentação de policiais para a região, de apresentação de viaturas, porque todo aniversário tem que ter um presente. E o presente da Polícia Militar para a Concórdia são esses novos policiais e essas viaturas que estão por chegar. Nessa mesma ocasião, o comando apresentou os sete novos policiais militares que irão iniciar as atividades a partir da próxima semana. Além disso, duas novas viaturas irão incrementar a frota de Concórdia. E os agentes temporários também foram apresentados. São dez policiais já garantidos, já recebemos duas, vai vir mais quatro, vão dar um total de seis viaturas novas. E tem mais um policial que a gente está negociando de Chapecó para a região também. Então eu acredito que vai dar certo, até o final desse mês vão estar aqui com certeza os onze policiais. As viaturas eu não posso ainda garantir, mas elas vão chegar com certeza ainda nesse semestre. Especificamente para a Seara? Para a Seara vão ser deslocados três policiais desses novos. Esses outros sete, eles vão ficar em Concórdia. Mas qual é a ideia? Nós vamos ter que relocar algum efetivo, não desses novos, para algumas cidades tipo Paial, Arvoredo e Lindóia, que só estão com três policiais e agora nós precisamos completar com quatro policiais. O comandante Givanildo Arruda falou ainda sobre as ações que estão sendo realizadas visando diminuir o número de furtos no município. Quando eu assumi o comando, me perguntaram, a polícia é boa, o local é bom, o que o senhor vai fazer? Eu respondi na época, fui rápido, né? Eu respondi que nós íamos melhorar, se está bom, ia melhorar. Então, em conjunto com a polícia civil, Ministério Público, a gente está estudando algumas situações. Então, da parte da polícia militar, eu determinei ao oficial que comanda o policiamento aqui da sede de que intensifique operações na região, nos horários que tradicionalmente têm acontecido esses furtos. Então, eu vou dar um exemplo. Ontem, acho que já foi divulgado, foi numa abordagem do PPT, que é o Pelotão Tático, três pessoas dentro de um veículo, com uma arma, um deles procurado pela justiça e era de uma cidade fora daqui. Ora, ninguém vem aqui passear com um revólver de graça, com certeza em um comitê de delitos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos intensificar a fiscalização de bares, trânsito, infelizmente o trânsito é onde eles circulam, vai pegar muita gente sem se enegar, embriagada. Mas o nosso foco principal é deter esses criminosos que estão aí querendo perturbar a nossa região. A grandeza do nosso passado, na abradura que o tempo guardou, Nossa farda é um atestado, que o heroísmo já glorificou. Na defesa da lei e dos lares, essa farda nos faz garantir. Os deveres são nossos altares, destinados ao crime antigo. Salve-te, catarinense, por teu nome abrimos de honrar. Na batalha que o bem sempre vence, para além da vanguarda ficar. Na batalha que o bem sempre vence, para além da vanguarda ficar. E o TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. As reportagens da edição de hoje e também durante toda a semana, você pode conferir no nosso site, www.tvconcordia.com.br. Também o nosso acervo de matérias e programas na nossa página no YouTube, youtube.com.br.tvconcordia21. E também fique bem informado seguindo-nos pelo Twitter, arroba Magazine 21, underline TV. Um abraço para você e fique sempre ligado na programação da TV Concorde. Não esqueça de anotar aí na sua agenda que a partir da próxima segunda-feira terá início a primeira semana municipal antidrogas, hein? Que vai de 7 a 13 de maio. As atividades têm início às 9 horas da manhã, do dia 7, com pedágio nas principais ruas de Concorde. Estão também abertas as inscrições para participar do terceiro fórum municipal antidrogas, que serão realizados nos dias 8 e 9 de maio, no auditório do Centro Eventos. As inscrições podem ser feitas também através do site www.unc.br. Mais informações estão disponíveis pelos telefones 3441-2101 e 3442-4388. Um grande abraço para você. Amanhã, meio-dia e meio, tem mais uma edição inédita do TVC Notícias. Bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri